Meu Deus! E aí, gente? Beleza? Bom! Estamos aqui com o Fer, como sempre, hoje. E hoje estamos aqui, ó. Olha ali, ó. O Fer, a gente tá nesse jogo aqui de passar estágios com o carro. Vai, Fer! Vai, Fer! Vai, Fer! Vai, Fer! Boa! Boa, Fer! Boa! Vai, boa! Boa! Nossa! Cuidado, Fer! O bagulho aqui. O Fer caiu no meu lugar. E esse aqui, gente, o cara teve a ideia genial de fazer um hobby. Só que não é um hobby comum. É, gente, um hobby que você tem que passar com o carro, cara. Isso é uma coisa que vocês sabem que eu... Nossa, nem gosto de carro, né? Nossa, bem pouco. Mentira, gente. Eu amo o carro, velho. Ah, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peraí, só deixa eu tirar o rolo aqui. Porque senão... Porque senão... Meu Deus, esse negócio é muito rápido, velho. Esse negócio, velho, que... Ah, isso daí tem que fazer... Vai, Fer! Boa! Boa! Ah, não! Não! Ah, não! Tem que fazer um gliste radical, mano. Isso daí é difícil, velho. Nossa! Mano, olha! Olha! Olha aí! Velho, como é que eu... Aí, peraí, meu Deus, peraí. Deixa eu spawnar o carro aqui. Meu Deus! Ah, mano! Não, velho! Pega, eu vou ter que pegar o embalo aqui. Boa! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Não! Não, cara, velho! Aí, foi! Consegui, consegui! Boa, boa, consegui, consegui. Boa, 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 boa! Ai, meu Deus, moço, meu, eu fui direto nos cones, cara. Bom, estacionamento, olha só que da hora, galera. Não pode encostar nos cones. Não pode encostar nos cones. Nossa! Nossa, é, sou mantido, né? Sim. Pultos atrás de putos. Sim. Pois é, percebi também. Pultos atrás de putos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Boa, agora a gente vai ter que pegar o embalo. Aí, reto. Boa! Aí, boa. Meu Deus, olha o meu carro. Eu só, eu só, eu só, eu só vim pra, pra, pra testar. Olha só meu carro como ficou. Nossa, vai, Fer... Aqui, ó. Nossa! Nossa, gente, eu campei muito, velho. Olha isso, eu até... Mano, essa, nossa, eu gostei, nossa, eu gosto de velocidade, velho. Nossa, o Fer deu o de frente no gelo aqui, gente, ó. Passei aqui. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Ah, o Fer ali, galera. Ah, o Fer caiu. Ah, eu tô vivo. Meu Deus, é muito engraçado isso aqui. Peraí, tá indo. A gente só tava jogando murder party e a gente tava se irritando lá, inclusive com uma menina em mongol lá. Nossa, Fer, você foi torto. Aí, tipo, a gente tava se irritando, o Fer falou da gente ver isso aqui. Mano, a gente tá se rachando aqui nesse negócio. Vai, Fer, vai, Fer, vai, Fer. Pois é. Vai, Fer, vai, Fer, vai, Fer. Sim, é o gelo, né, Fer? Imagina na vida real. Nossa, meu filho, eu não caí, eu não caí, eu não caí. Ah, meu Deus, meu, meu Deus, velho. Oxi, meu carro não anda, meu carro não anda. Eu tô clicando aí, o AWSD não vai, velho. Ah, que é isso, meu carro não anda mais. Sim. Aí, lá, Fer. Aí, boa, consegui. Que isso, é bomba esse bagulho, cara. Que isso? Que isso? Vamos lá, estamos no sábio 61. Ah, esse aqui é difícil. Que isso? Que isso? Sim. Nossa. Aí, adicionaram pra 75 e oito. E hoje ainda... Ah, não peguei 6. Putz atras de putz. Nossa, bem, olha isso. Eu vou de ré cair, que eu vou de ré cair. Boa. É, só passei mais um, vai ficar. O cara já deu rebirfe, velho. O cara já fez uma vez, já completou. Que isso, hein, Nicoblo. Eu não peguei de novo. Que isso? Que isso? Meu Deus, gente. Mano, meu carro andou no negócio ali, velho. Que isso? Sim. Ah, velho, olha. Esse jogo tá muito engraçado. Ah, o Fer, ele não ia voltar, não. Meu Deus, velho. Olha só, gente. Passei, passei. Boa. Ah, não, velho. Olha isso aqui, cara. Ele fica mudando as paredes. Ah, é, passei. Boa. Atrás de boa. Olha, Fer, acho que a gente chega... Não, ali não é o final. Que isso? Que isso? Gente, a Block City, como a Block City, eu acho que eu tô fazendo... Eu vou tentar fazer um projeto lá pra ser tipo um jogo, tipo vida real, assim. Não vai ser tanto, mas tipo, vai simular um pouco, sabe? Nossa, aí tipo assim, eu tô tentando deixar a Creeper City. E o que vocês acham de eu fazer um hobby, galera? Um hobby, mano. Boa. Eu faço um vídeo que nem na Block City. Que isso, Fer. Nossa, Fer, 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 Fer deu coisa... Isso aqui. Isso aqui, ó. Bem na hora. Consegui, Caí. Boa. Boa, atras de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei porquê, se você não está, você não é difícil, mas a gente tem um morrido por aí. Sim. Que isso. É, agora eu tô no... Agora eu tô em primeiro, que isso, velho. O cara dos 80. Até que é bem easy. Até que é só você passar. Olha só esses bagulhos do prato, olha. Olha só. Gente, eu acho que eu vou tentar só comprar um outro carro. Ah, é muito careiro, velho. Sim. Que isso. Mano, tem um carro... Esse é um carro aqui do Angry Birds, velho. Mano, nada a ver. Sim, tem um carro do Angry Birds, velho. Nada a ver, velho. Olha esses pratos aqui, olha só que da hora passar todos os pratos, galera. Nossa Senhora. Olha, apareceu os dois maus. Os dois maus estão pra mim aqui na tela, galera. Olha só que da hora. Boa. O Fer rampou. E o Fer passou ainda. Boa atrás de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Nossa, acabou o tempo. Passei já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Passei. Meu Deus. Que isso, velho. Que isso. Uuuui. Boa, Fer. Boa, boa. Nossa, o Fer arrebentou o carro. Vamos lá, vamos lá, galera. Boa. Que isso, que isso, que isso. Aqui. Sim. O outro que era só um já estava difícil. É porque aquele lá era o único e acho que ele era mais rápido que esses aí. Nossa. Ah, é, passei. Acho que eu passei dois, na verdade. Fer, que estágio que eu estou? Eu quero que o bagulho, tipo, que fica aparecendo os minutos, gravação e áudio, fica na frente. Mas qual estágio que eu estou? Ah, verdade, verdade. Já aparece aqui. Eu sou mongol. Eu não vi. Que isso, Fer? Sim. Mano, eu só vi o Fer ali, galera. Eu só vi o Fer ali, ó. Eu só vi o Fer. Que isso? Meu Deus. O que são essas asas? Ah. Sim, o Fer coisou ali, gente. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Passei. Nossa. Mano, mas esses são os balanços da morte, galera. Olha só, cara. É cada aventura. O que? O que? Conseguiu bugar o jogo, velho. É, boa atrás de boa. Meu Deus, velho. Mas olha isso, mano. Ah, nossa. Nossa, mas um vem e o outro vai já, velho. Muito ruim. Já, nossa, velho. Esse aqui vai ser meio difícil. Ah, não, não. Já sei. Já sei uma ideia. Já sei. Errei a ideia. Não. Errei a ideia. Errei a ideia. Ah, meu Deus, galera. Olha. Olha o meu carro como ficou, velho. Olha só. Arrancou o porta-malas do C. E arrancou as... As duas portas, cara. Meu Deus. É, você tem que pegar o momento, né? O momento. Você pegando o momento... O que? Acertou. Cuidado, filho. Cuidado. Mano, foi parte por todos os lados, galera. Que isso. Nossa, filho. Passou, velho. Que... Não, você não passou, não, filho. Não, não passei. Não, não passei. Foi direto. Eu não consegui flagrar. Vou, Fer. Mano, isso aqui tá muito engraçado, gente. Aí não tem... Vai, Fer. Vai, Fer. Vai, Fer. Vai, Fer. Ah, mano. Vai, Fer. Vai, Fer. Pera aí. Pera aí. Nossa, velho. Pera aí que eu só vou aumentar um pouco os gráficos aqui pra ver melhor o Fer ali, ó. Como é que você... Nossa senhora. O cara não vai pra um lado. Mano, olha só os gráficos no máximo aqui, hein, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai, vai, vai. No último, mano. Meu Deus. Nossa. Mano, gente do céu. Gente do céu. Gente do céu. Mano. Sim, pegou no vídeo também. Ah, eu caí Passou Ah, peraí, deixa eu diminuir os gráficos Que isso Não, 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 não Velho, quase Aê Não 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 O ferro ali Só flagrinho o ferro Vou Vou Mano, isso aqui tá muito igual Smash Cars, velho Olha isso É melhor um pouco, né Ah, não Perdiu a roda da frente Gente, eu vou tentar passar algum estágio com essa roda Assim E não dá o carro, não vira, gente Então vai dar Putz até de putz Sim Olha, mano O carro perdeu Simplesmente uma lasca de cima Nossa Agora vou tentar tirar da frente Aê, boa Não tira a roda Boa Não Vem Nossa Galera Galera Galera, galera Boa Eu também Eu comecei a gravar A gente tava no 60 No 50 A gente tava agora no 70 Sim Olha Nossa Meu Deus, velho Eu passei dois Ah, tinha dois Eu nem percebi Nossa Nossa Gente do céu Esse 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 80 Meu Deus Você tem que Mano Olha isso Cara Ah, não Velho Ah, não Ah, não Galera Galera Do céu Verde Você já tava irritado Que esse aí Imagina o 80 Aí eu consegui passar Só que eu não peguei O checkpoint ainda O 80 É tipo uma rampa Sabe que você tem que rampar rápido Né Aí o que acontece A rampa Ela muda de lugar Você tem que ir pra esquerda Peraí Deixa eu ativar A música Aqui Pro A buzina A buzina Bibi 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 Ah, velho Mano Olha Galera Olha só Mano Eu tô entrepassar Ou não, galera Eu tô uma ponte Pro Fer Meu Deus Você viu Como eu tô, Fer? Mano Olha Gente Olha Você viu Agora Como é que eu tô? Nossa, velho Sim Olha o Fer andando no carro Meu Deus Nossa Galera Olha Galera Olha como eu passei Você viu Como é que eu passei, velho Peraí Tô desvirando Ai, mano Meu carro não desvira, velho Tô rindo aí, Fer Cuidado Peraí Peraí Pera lá Pera lá E tem laser verde Laser verde Meu Deus Oferta sem carro, Fer, gente Ah, mano Levou meu carro Ah, não, velho Bugou Bugou, bugou, bugou Pior que não É que lagou, velho Lagou, lagou, lagou Tive correndo, Fer Tive correndo Tive correndo Tive correndo Ah, velho Meu Deus Ah, levou a traseira Levou a traseira Meu Deus Levou a traseira Levou a traseira Não vai levar a frente agora Nossa, gente Olha, olha a situação do meu carro Olha só Nossa, velho Do céu Fer, você tá vendo o meu carro? Fer Você tá vendo como é que o meu carro ficou, velho? Cuidado, Fer Vai, Fer Vai, Fer Ai, eu estou aqui Não tem como, mano Você só te afaga Você tem que ir bem calminho, velho Você tem que ir bem calminho Cuidado, Fer Cuidado Não dá, cara Não dá, cara Não dá Meu Deus Sim Vai, Fer Vai, Fer Vai, Fer Vai, agora vai Vai, agora vai Vai, agora vai Vai, agora vai Vai, Fer Vai, Fer Vai, Fer Vai, Fer Vai, Fer Não tem como Você tem que criar Eu tenho que ir Você pode criar Você pode ir Vai, Fer Vai, Fer Não Você conseguiu Você conseguiu Você consegue, Fer Você consegue, você consegue Você consegue, você consegue Tipo assim, na hora que o coiso estiver Você só fica com o carro na mão Não Não Puts Não Quase Ah, velho Nossa Sim Sim Agora vai Agora vai Agora vai Vai, Fer Não tem como Não tem como Não tem como Não é impossível, Fer Se eu conseguir passar Eu tenho certeza que você vai conseguir passar também É só ter o jeito É só ter o jeito Tá Tá Nossa, velho Você vai passar, Fer. Você vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Mano, é agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Vai, Fer. Vai, Fer. Vai, Fer. Boa, boa. Boa, boa. Vai, Fer, vai, Fer. Vai, Fer, do curva. Aham Sim Sim Não, agora vai Agora vai Nossa, agora vai Agora vai Nossa, velho Ai, caí Ai, meu Deus, peraí Peraí Peraí, eu vou tentar te ajudar Nossa, um cara chegou aí Vai, Fer, vai, Fer Pouco ser lixo pra mim Vai, vai, vai Agora vai Agora, é assim, é assim, é assim Agora vai Agora vira Agora vira Peraí Vai, Fer Fer, peraí, ó Ó, Fer, eu vou junto com você, ó Ó, você é o primeiro carro, ó Só faz o que eu vou fazer, ó Vem junto comigo, ó Passou Ai, meu Deus, peraí, não vem ainda Não vem Agora vai, agora vai Vem assim, vem, vem, vem Peraí, calma Calma, calma, calma Muita hora nessa Calma, ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Aqui, ó Agora você vem e passa pra cá Já vem Ai, meu Deus O seu vai tá melhor Porque o meu tá tudo fodido, velho Ó Agora você vem Ah, não vou passar Não vou passar Já erra É só fazer desse jeito É só fazer desse jeito Nossa, velho Que tirou as rodas Tudo do carro, velho Pois é, o cara devia dar uma Uma coisinha nisso aqui Vai, peraí, agora vai Não, tem que dar expectativa Nossa senhora Expectativa, sim Oh, oh, oh Eu tô Buguei Ah, não foi Não foi, não foi Ah, mama Nossa Peraí Vai, Fer Meu Deus Quanta gente chegou aqui Ó Aí Agora dá uma resinha E agora vai Vai, 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 vai Vai, vai Peraí Ah, não, não Não, não Nossa, velho Nossa, já era a frente Vai, Fer Vai, Fer Agora vai Vai, vai Vai reto Vai reto Vai reto Aí aqui você para Peraí É, vai aqui Vai aqui Vai aqui Dá uma Nossa, velho Dá uma resinha E vai Que Mano Olha Eu perdi minha mão Eu perdi minha mão Eu perdi minha mão Oxi Ah, morri Mas eu perdi Perdi minha mão, gente Que engraçado Ó Tô indo Peraí Aqui Cadê Peraí Ai meu Deus 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 Aqui ó, Fer Esperaí 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 Ó, Fer Vem junto comigo Vai Vai Dá uma resinha Dá uma resinha Não, não, não Tá vendo O meu também é a mesma coisa Olha o Fer Gente Vai, Fer Vai, Fer Ah não, velho Ah, ah, ah Olha isso Vai Agora vai Agora vai Vai, Fer Vai, Fer Vai, Fer Agora vai Não Viu Viu O seu cabelo Seu curado Com o senhor De bobinho Vai Agora vai Agora vai Agora vai Vai Dá resinha Dá resinha Ai meu Deus Já era O meio Esperaí Calma Calma Aí, ó Vai, Fer Vai Agora sim, ó Você fica bem aqui no cantinho E vai Passa Agora vai pra esse aqui Ah, não Prende Porcaria Porcaria Ah, mano O que nem costou Não Nem costou Esperaí Esperaí Meu Deus Bom, acho que eu vou encerrar Bom, gente Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ajudar o Fer ali a passar Aí no próximo vídeo A gente continuar a passar os coisas Então, é Foi isso E galera Falou Deixa as perguntas Por favor Dá um último slide aí Bom, gente O Fer mutou Mas é isso Eu vou ficando por aqui E falou Eu vou ficando por aqui